Uma experiência que eu acho que é muito interessante, que é o Telegraph TV, do Daily Telegraph. O Telegraph TV tem, inclusivamente, eles, quer dizer, todos eles são muito bons, ou seja, são jornalistas que foram convertidos a fazer programas, são pequenos programas de televisão, tem uma coisa sobre motores, outra sobre vinhos, outra sobre comida, outra sobre saúde, e o que é, são, digamos, são filmados por profissionais, claro que tem o editor de gastronomia, mas tudo está a ser filmado por profissionais. Hoje estamos aqui no restaurante do não sei quantos, não sei o que mais, é o primeiro restaurante, é o primeiro restaurante tailandês a abrir aqui nesta pequena cidade e tem tido um grande êxito e tal, está esgotado até janeiro do ano que vem e tal, viemos falar com ele, viemos provar o que ele tem, ou seja, é uma coisa completamente dinâmica, não é, a apresentação dos carros, etc., é uma coisa dinâmica, mas as pessoas que estão a filmar vê-se perfeitamente, ou seja, que são, ou seja, são profissionais a filmar, não é, não são amadores, são profissionais a filmar e no fundo são pequenos programas de televisão, são o que eles chamam videocass, não é, na vez de ser um podcast, é um videocass, dura 5 minutos, 6, quem é muito interessado, e gadgets, tem um sobre gadgets, não é, em que ele mostra o último telemóvel e que também saiu estas novas pen para computador e não sei o quê, ou mostra um computador, um novo portátil, ou mostra o iPad e faz uma demonstração de como é que funciona e são pequenos excertos desses e eu acho que isso funciona bem, ou seja, porque isso dá, traz informação, traz informação às pessoas, não é, havia um videocass, eu já não sei em que jornal é que era, que era um videocass feito, era um tipo de, que era sobre vinhos também, que era, quer dizer, era sobre ele sentado e digamos assim ele fazia o espetáculo todo, ou seja, que são tipos muito bons a falar, quer dizer, muito bons, não é, tem sempre histórias para contar e conta histórias sobre o vinho e depois dizem assim, agora vamos ver só umas imagens, quando eu fui à vinha, não sei o quê, passam umas imagens e tal e ele continua sentado e continua a beber o vinho e dizer, reparem que este vinho tem não sei o quê, depois deita no, ou seja, muito bom, um comunicador muito bom em frente à Câmara, não é, e eu acho que isso, isso pode resultar, sim. No fim do dia, para usar uma expressão muito, muito americana, o que é que nós vamos ter? Os esportes tradicionais vocacionados para minorias culturais ou profissionais, com informação muito especializada e vamos ver a televisão, rádios, jornais, na net, ou, 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 ou isto não vai matar com nada? Eu não faço, sinceramente, a resposta, não faço a mínima ideia, acho que qualquer previsão feita, nós temos a hipótese de errar brutalmente, quer dizer, há dois anos atrás ninguém sabia o que é que era um iPad, estão aí as televisões, as televisões, ou a internet, as televisões, a internet TV, não é, que nós vemos os programas que queremos, a hora que queremos, quando queremos, com aqueles gadgets, não é, estas Samsung novas que têm aqueles widgets, não é, e trabalham quase como um telemóvel, nós temos os widgets dos vários canais, as televisões vão entrar em competição com televisões do mundo inteiro, nós vamos ter na nossa televisão televisões do mundo inteiro, não é só os, não são os 400 canais, ou os 200 canais que a TV Cabo, que a TV Zone, ou que a Mel nos quer dar, vamos ter milhões de canais, dezenas de milhares de canais e de todo o mundo, vamos ter todo o tipo de informação no nosso televisor, vamos poder navegar, vamos estar a ver a televisão e vão fazer os pop-ups das pessoas, os nossos amigos que estão no Facebook a perguntar, estás aí, ou seja, eu acho que é impossível fazer uma previsão, não sei, acho que é evidente que o telemóvel vai ser muito mais importante do que o que é neste momento, para receber notícias, eu acho que nos vamos habituar a fazer quase tudo com esse gadget, não sei se é um telemóvel, mas que é com um gadget que anda sempre, que anda sempre connosco, que anda sempre connosco, eu acho que não, que, digamos, estarmos à espera das notícias, por enquanto custa muito caro ainda esta semana, estive em Badajoz, o flat rate, o flat rate para dados em Espanha é 15 euros, ou seja, todos os dados que eu quiser durante o mês por apenas 15 euros, portanto, ou seja, e 15 euros, eles daqui a um mês estão em 10, ou em 12, há um que faz uma oferta de 12 e outro diz 10, portanto, já estão neste nível e, portanto, eu não sei se daqui, e nós também quando pensávamos, dou muitas vezes exemplos antigos, não é, quer dizer, coisas que se passaram há apenas alguns anos, quer dizer, o próprio YouTube, não é, quer dizer, quando se punha uma imagem na web, pesava, não se conseguia ver, não é, as imagens, os sites eram todos quase sem imagens no princípio, não fazia sentido nenhum, quer dizer, eu costumo dar muitas vezes o exemplo, como exemplo de como é que as coisas mudaram até para a própria profissão de jornalista, não é, como é que as fontes, digamos, o papel de intermediário dos jornalistas desapareceu, não é, e esse papel desapareceu no célebre dia 11 de setembro de 1998, não foi 11 de setembro de 2001, foi 11 de setembro de 1998 que foi o dia em que o procurador Kenneth Starr, nos Estados Unidos, colocou online o relatório Lewinsky, foi no dia 11 de setembro, se te fores à procura na web, 11 de setembro, ou setembro de 1998, Kenneth Starr, qualquer coisa assim, internet, vais ver uma data de notícias a dizer que a internet quase parou, a internet, slow down but no meltdown on the net yesterday, uma coisa, coisas assim, são essas as notícias, ou seja, a internet parou porque houve um tipo que pôs um documento de 15 megas e que todo mundo queria aceder ao mesmo tempo, ou seja, isto agora é impensável, ponham eles o que pusemos, ponhamos nós o tamanho que pusemos, ninguém nota nada na web, quer dizer, aquilo parou a web, eles dizem que no mundo inteiro, que se sentiu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e estamos só a falar de 1998, que houve um slow down da internet, portanto, eu acho que o que é que vai acontecer, não sei, quer dizer, mesmo estes próprios dispositivos, a forma como nós nos, como nós, eu acho que estaremos constantemente a receber notícias num dispositivo qualquer que andará sempre connosco, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e portanto, digamos, aquilo que nós estamos habituados, os telejornais das oito, os determinadas coisas, eu acho que vai desaparecer tudo, cada um vai ver à sua hora, quer dizer, eu acho que os grandes players ficarão, não é? Eu acho que continuará a haver players mundiais e também players nacionais, não é? Mas, quando eu digo players, é no sentido de aqueles que jogam mesmo o jogo, não é? Aqueles que são os generalistas, mas, quer dizer, não sei se sobrevivem tantos jornais diários em Portugal, acho que não sobrevivem tantos, e não sei se sobrevivem, ou seja, se, quer dizer, acho que a CNN, a BBC, o New York Times, quer dizer, aqueles grandes, eu acho que vão sobreviver, mesmo que tenham bastantes quedas no papel, eu acho que vão sobreviver como, digamos, as zonas de referência, não é? Se também não começarem a despedir jornalistas e daqui a pouco estarem a trabalhar com metade dos jornalistas que tinham, porque isso também depois prejudica a própria qualidade do produto, não é? Mas eu acho que eu sou incapaz de fazer previsões, não sei, não sei o que é que vai acontecer, muito do consumo das pessoas já está a ser feito mesmo através das redes sociais, não é? Há pessoas que já nem vão aos sites dos jornais, que já veem diretamente tudo, que os jornais vão pondo no Facebook, na sua linha do Facebook, assinaram 3 ou 4 jornais, ou 3 ou 4 órgãos de mídia social e recebem ali tudo e é ali que comentam e é ali que ficam, ou seja, mas o Facebook só tem 5 anos e, portanto, não é? Não sei, nós estamos a falar de coisas que são fenómenos, parece que o Facebook apareceu há 5 anos e disparou para o primeiro lugar do, quer dizer, o Google também, não é? Quer dizer, que tem 10 anos, o Facebook disparou para o pé do Google, está ao pé do Google neste momento, quer dizer, em apenas uns anos, alguns anos, porque ele começou em 2005, mas só disparou para aí em 2007 ou 2008, não é? Digamos, portanto, eu acho que é impossível saber o que é que, sinceramente, acho que é impossível saber o que é que os médicos, acho que nós nos temos que ir adaptando, acho que temos que ir, o caminho faz-se caminhando, não é? Acho que temos que ir caminhando e ver onde podemos ir, mas eu acho que é impossível fazer previsões sobre o que é que é o futuro.